A minha meta é te esquecer Te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doei No zap eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o tempo e beijo outras boas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa Mas se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima do meu coração A minha meta é te esquecer Te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver As nossas fotos eu já apaguei E o seu resto de roupa que ficou aqui doei No zap eu já nem vejo, mas se tá online Seu Instagram não olho pra não dar vontade Pra te esquecer o bebê e beijo outras boas Eu deixo outra mão tirar a minha roupa E se a meia-noite do nada chegar No seu celular a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração Eu já jurei que não recairei Mas se chegar a notificação Não fui eu, foi do meu coração Não fui eu, foi do meu coração E não aceito outra pessoa em cima do meu coração Não aceito outra pessoa em cima do meu coração Celular tocando é o erro Me ligando pra errar de novo E se eu aperto o V de coração Tá no vermelho, vai sofrer em dobro Mas como é que não é Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, já foi, eu já perdi a guerra Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou eu sei eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou eu sei eu que vou correndo O celular tocando é o erro Me ligando pra errar de novo E se eu aperto o V de coração Se é você que chama ou eu sei eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou eu sei eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai estar descendo Oi, baby! Sua chamada está sendo encaminhada para cá de agostal E o braço inscita a cobrança com o assinal É, solteiro não tem um dia de paz É um passo pra frente e três pra trás E ela já tá indo em passos largos E é bebendo dobrado E o que mais me machuca é o azulzinho da visualização Eu sei que só faz por maldade Desigualizar e não responder minhas mensagens É ligação perdida Online cutucando minha ferida É mensagem não respondida Me diz como é que fica minha vida O que significa? É ligação perdida Online cutucando minha ferida É mensagem não respondida Me diz como é que fica minha vida O que significa? E o que mais me machuca é o azulzinho da visualização Você que só faz por maldade Você que só faz por maldade Visualizar e não responder minhas mensagens É ligação perdida Online cutucando minha ferida É mensagem não respondida Me diz como é que fica minha vida O que significa? É ligação perdida É mensagem não respondida É mensagem não respondida Me diz como é que fica minha vida O que significa? É mensagem não respondida Me diz como é que fica minha vida Dois corações Receba esse sentimento Será que sou eu quem não presto? Ou é você que já perdeu tudo dentro de mim? Se for o caso Então tá certo Só não me olhe com esse olhar De pena sim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho Não bastou pra me deixar O idade que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Que alguns defeitos Só não tem de interesse Só se esconde no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar com outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Carvalho e fone Tem que respeitar Papá Tamo junto Será que sou eu quem não presto? Ou é você que já perdeu tudo dentro de mim? Se for o caso Então tá certo Só não me olhe com esse olhar De pena sim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho Não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Que alguns defeitos Só não tem de interesse Só se esconde no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjoar com outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Você vai ver Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Quanto tempo faz Da última vez O motel afrodite Perdeu Casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Pernoite Depois do café Amor Mais uma vez E dá saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça Da cabine Que adorava a gente Com dó de mim E falou Segue sua vida Ela saiu No carro da frente E dá saudade Daquela hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu tiro a roupa Eu choro E abro um vinho Mas hoje a moça Da cabine Que adorava a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ela saiu No carro da frente Mas hoje a moça Uma Serestada Com dão ventura Não tem bailarina O orçamento tá fraco Então a gente faz Na primeira A minha cruz preferida Excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa média Ela só quer moleque Isso pra mim É tão ruim Eu tô lembrando Do gostinho Antes da PP vizinho A gente só Dançava assim Dança Dança Garradinho Faz o passinho A onda é assim Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o E no beat do palitinho A serestinha vai A perninha molinha O corpinho A gente é ousado A gente bota Serecha E toca um tiktok Nada de muita coisa Vai A minha cruz preferida Excluiu da sua vida Não quer mais Saber de mim Eu tô vivendo Essa média Ela só quer moleque Isso pra mim É tão ruim Eu tô lembrando Do gostinho Antes da PP vizinho A gente só Dançava assim 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 Deixou Agarradinho O passinho Assim Vai Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Joga de ladinho Joga de ladinho Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho No beat do palitinho E joga de ladinho Vai Vai cobrir o rostinho Faz o malvadinho Faz o malvadinho No beat do palitinho Olha só Ó a sensualidade Olha só Isso é um homem de verdade Cheio de dívida Homem com preocupação Rivotril Ansiedade Eu sei Eu sei Eu sei Do que eu tô falando Processo É a minha aventura Aô Felícias Apaixonadas É novo Paquete Repertório novo Ao vivo Quando é Que se vai perceber Que no tempo é de ter Te queira ao meu lado Eu sei Que minha fama não é boa O povo me chama De meio safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de farra Quando é Que se vai perceber Que no tempo é de ter Te queira ao meu lado Eu sei Que minha fama não é boa O povo me chama De meio safado Mas Eu Não quero mais Essa vida de farra Precisando de tempo Não vem Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de você Tô precisando de tempo Não vem Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quanto é Você vai perceber que no tempo eu te take Quero ao meu lado Eu sei Que minha fama não é boa O Minho Me chama de beijo sapato, mas eu não quero mais essa vida de farra Quanto é? Se vai perceber que no tribra te tem, te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, o povo me chama de beijo sapato, mas eu não quero mais essa vida de farra Precisando de nego não vem, vem aí pra rolê, vem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de nego não vem, vem aí pra rolê, vem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Repertorando o pedido O meu choro é livre O meu choro é livre O meu choro é livre Mandou aquele pai E se eu não te quero mais E me virou as costas, nem sequer olhou pra trás Mas eu não vou sofrer A gente aprende a bater E me humilhou, eu não vou sofrer E me humilhou, voltou Pedindo amor E o meu choro é livre O meu choro é livre O meu choro é livre Renato Rocha, falando de amor E agora Paredão Esmeralda Em Sergipe, tamo junto Eu fiz de tudo Pra você voltar atrás No tom de arrogância Disse, não te amo mais Mas o jogo virou Do nada você me ligou E disse que sem mim já não conseguido Por mim, eu disse assim Por mim, o choro é livre 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 O meu choro é livre Por você que eu não dei mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me entregar Por mim o choro é livre 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 Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois herdeiros Isso é Diego Amante Chame no solinho RS Israel da top céu Bora DJ Logo de estourado Bora Miriam É o fluxo Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça de gado E as contas já perdi As terras tão sobrando Com a minha net do ano Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois herdeiros Diferente não O top da galáxias É Diego Amante Bora Michel de Lulações Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça de gado As contas já perdi As terras tão sobrando Com a minha net do ano Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Rony 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 cantando pro seu coração Nessa casa tem duas pessoas enganadas Ou a que não sabe de nada E a que sabe tudo se escondendo em lágrimas E eu tô querendo alguém pra dividir E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Ou a que não sabe de nada E a que sabe tudo se escondendo em lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Pensa na preguiça de sair De se armar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedi uma conta pra dez O que era pra rachar em dois Pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o esquema, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter com alguém que me conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E aí? E aí? Sem paz vai precisar de um chip novo Se acha que eu tô... Me larga pra cê ver o tanto que eu pergunto Tô de fora A saudade chata que vai bater na sua pó E pra ter paz vai ter cidade um chip novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu pergunto E aí? Se tem certeza Quer ficar solteira Ou quer? E se vacina Pensa na preguiça de sair Pensa na preguiça de som alto E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer hora Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dor E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que conhece Por isso eu aceito os seus defeitos E esse dedo na minha cara Pode me xingar em um dedo E fora a saudade chata Que vai bater na sua pó E pra ter paz vai ter cidade um chip novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu pergunto E fora a saudade chata Que vai bater na sua pó Já tem paz vai ter cidade um chip novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu pergunto E aí Se tem certeza Quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Eu vejo o Azeiro Bahia São dez horas de arrocha, meu filho Quem gostou faz barulho Juazeiro Que lindo Vamos de mais uma, vai Silvão Salles Silvão Salles O cantor Apaixonado Se um dia o agente não separa Eu sou Eu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Doidinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou Eu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, perdoa os vacilos Eu não aguento mais viver sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Não foi engano, nenhum problema Deixe meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, perdoa os vacilos Eu não aguento mais viver sem teus carinhos Dói, dói, dói Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Embaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração É o MC da lita O melhor O pico dos paredões Completou desantanhos e não só até beijou na boca Vai fodando a manha comigo e a dota toda E foi convocada, deixa a chupa em lapidada Vão velhos até o seu desejo Me mandando cheiro em selfie, pedi o drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Me mandando cheiro em selfie, pedi o drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Hoje vai fodendo a manha comigo e com meus parceiro Calma, relaxa, sem desespero Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater as gilete no banheiro Hoje é dia dela bater as gilete no banheiro A novinha falou que não bebe nem sem gelo A novinha falou que não bebe nem sem gelo Hoje é dia dela bater as gilete no banheiro Hoje é dia dela bater as gilete no banheiro E aí, a tira do preço, tamo junto No pique dos paredões Qual é o meu cidade, tá? O melhor Eu não gosto do beat, tá sem limite Completou de zenta e onze, nosso pé beijou na boca Vai foder na manhã comigo e a tropa toda Tu foi convocada, deixa a chota bem lapidada Vai alisar todos os seus desejos Me mandando cheiro em selfie, pede um novo drink e congela A tua maldade deixa a mãe no desespero Me mandando cheiro em selfie, pede um novo drink e congela Tá com maldade deixa a mãe no desespero Hoje vai foder na manhã comigo e com meus parceiros Calma, relaxa, sem desespero Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro A novinha falou que não bebe tem cendelo A novinha falou que não bebe tem cendelo Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro A novinha falou que não bebe tem cendelo A novinha falou que não bebe tem cendelo A novinha falou que não bebe tem cendelo Ando tão arrependida Meu peito e o meu coração tá abatido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperada Com o coração apertado A saudade de você Vai me matar Eu ando tão arrependida Meu peito e o meu coração Tá abatido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Eu tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Eu ando tão desesperada Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que não é verdade Diga que de mim não quer se separar Eu ando tão desesperada Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar E a saudade de você É a saudade de você E a saudade de você E a saudade de você Você Me Faz Lembrar Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música Eu sei que você Já me esqueceu Mas eu sinto dentro de mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo